Vamos ver se o Rossati consegue segurar, não vai dar, o Rafael atrasou a freada, foi lá fora, vai voltar atrás do Rossati, usou o botão de ultrapassagem, mas não passou e olha só, mais um incidente, agora envolvendo o carro 7 do Vinícius Margiota, está parado na grama, saindo muita fumaça do carro, está pegando fogo agora, não sei se já pelo fato de ter muita grama na grade dianteira, assim como aconteceu ontem Juliano, o carro dele vinha com muita grama, e é o que a gente tem explicado desde ontem, funciona como uma verdadeira estufa, olha a quantidade de grama na grade dianteira, e aí é superaquecimento, não tem jeito meu amigo, a chama aumenta e o piloto obviamente tem que sair o mais rápido possível do carro. Ah é, porque quando passa essa grama, e o motor quente, escapamento quente, freio quente, não tem jeito, pega fogo mesmo.